O sincero pergunta, Lorde Tuck. Comecei a jogar esse jogo e estou com dúvidas. Como eu começo? Quais habilidades eu devo melhorar? Sabe, eu melhorei tudo no comércio. Então, nós vamos para as habilidades mais importantes. Aquelas que, na minha opinião, eu acho que são as melhores de você melhorar no começo. Primeiro de tudo, nós vamos analisar o desejo de cada pessoa que pensa ou joga esse jogo. Que, em resumo, é a guerra e a conquista de terras. E eu não estou errado, né? Quem é que vai baixar esse jogo para fazer outra coisa que não seja isso? Então, logo de início, acompanhando esse raciocínio, pelo menos no meu raciocínio, a gente vai precisar de um exército. Então, a habilidade que eu aconselho, né? No caso, não é nem que eu aconselho o que é necessário para que a gente tenha um exército. É que a gente melhore a habilidade de liderança. Que, em resumo, ela vai aumentar a capacidade de soldado no seu pelotão, né? Porque quanto maior essa habilidade de liderança estiver, mais soldado a gente vai conseguir recrutar. E essa habilidade, ela só chega no nível 100, né? Como todas as outras. E a capacidade máxima de soldados que ela vai possibilitar que você recrute vai ser 1000. E nem precisa falar da importância de um exército, né? Porque é com ele que a gente vai conseguir guerrear, é o óbvio. E vai ser com o nosso exército que a gente vai conseguir expandir o território, né? Tomar castelos e tudo mais. A não ser que você jure lealdade em algum clã e se torne rei dele. Que você pode usar os lordes deles, né? Com o exército deles. E a partir daí, é fazer os ataques sem ter soldado nenhum. Mas aí fica chato. Então, é boa a gente ter o nosso exército mesmo. Então, em resumo, né? Quanto maior a habilidade, mais soldados você vai conseguir recrutar. E logo em seguida, vem as habilidades médicas, né? Que em conjunto com a outra de liderança, que te dá a capacidade de recrutar muitos soldados. As habilidades de cirurgião e feridas de ligadura, eles vão cuidar da saúde e da vida do seu exército. Que durante a batalha, essas habilidades, aqui que eu refiro a de cirurgião em particular. Ela vai reduzir a morte dos seus soldados. Que mesmo eles sendo derrubados durante a batalha, eles ficarão apenas como feridos. E em conjunto com essa habilidade de cirurgião, vem a de feridas de ligadura. Que vai fazer com que você recupere a saúde de seus soldados depois da batalha. Já a do cirurgião vai recuperar a sua e a dos seus heróis. Mas é um resuminho básico disso daí, das duas habilidades. Então ela é muito importante pra manutenção, né? Pro cuidado do seu exército. Porque afinal, quem que quer perder seus soldados em uma batalha, sendo que a gente pode evitar isso. Agora a quarta habilidade que eu recomendo. Agora essa, em relação ao ganho de dinheiro. Que é a habilidade de saque. Ou seja, os troféus, né? Como diz aí na descrição dessa habilidade. Os troféus, eles são spoilers de guerra. Os equipamentos de combate dos seus inimigos. Como arma, armadura. Aqueles animais como cavalo, camelo. Que todo mundo, ou quase todo mundo, pega e vende, né? Pra poder conseguir moedas. E quanto mais equipamentos pra vender, mais moedas. Então, quando você melhora essa habilidade. Pelo menos até o nível máximo. Você vai conseguir pegar mais saque, né? E quanto mais saque que você tiver. Pegar pra vender, mais moedas você vai conseguir. Então eu considero essa habilidade muito importante. Na questão de conseguir dinheiro, né? Melhorando ela, a gente vai conseguir mais espólio. Consequentemente vender mais e conseguir mais moedas. Agora a quinta habilidade que eu recomendo. É a habilidade táctica, né? Que em resumo. Essa habilidade vai te dar vantagem na batalha. Se o exército inimigo for maior que o seu. É claro que também depende do tamanho da batalha. Eu vou fazer um vídeo mostrando na prática como que funciona. Pra isso daqui não ficar muito longo. E pra essa habilidade, um vídeo específico. Um vídeo sozinho só pra explicar ela vale a pena. Pra que vocês entendam melhor. Então, essa é a quinta habilidade que eu utilizo. Pra que eu escolho, né? Pra melhorar no início do jogo. E a sexta e a última habilidade que eu priorizo, né? Antes de passar pras outras. É a habilidade de engenharia. Que vai te ajudar na questão do cerco, né? Quando você for atacar um castelo ou alguma cidade. Porque essa habilidade, ela vai fazer com que o seu cerco. Com que a velocidade do que ele seja formado, né? Seja mais rápida. Fazendo com que o seu ataque não demore muito. E quem sabe, né? Quem já jogou ou tentou montar um cerco. Com essa habilidade muito baixa. Sabe que é muito chato, né? Sem contar o reforço inimigo que chega pra defender o castelo. Você fica ali um tempo enrolando até o cerco ser montado. Com a habilidade baixa. Porque demora. Pelo menos eu acho entediante. Enquanto você tá ali, o castelo é reforçado, né? Meio que eu já desisti de alguns cercos. Pelo menos no começo, né? E por conta dessa habilidade tá com nível baixo. Então eu melhoro essa habilidade no nível máximo. Pra que os meus cercos sejam mais rápidos. E também vou fazer um vídeo aí ensinando como é que faz pra poder atacar um castelo, né? Quando vem muitos soldados assim de reforço. Então eu vou dedicar um vídeo também específico pra essa habilidade também. Com ideias e as estratégias que eu utilizo pra não dar muito trabalho. Agora existem outras habilidades importantes, né? Aliás, todas são importantes. Depende da estratégia de jogo de cada um. Que é a habilidade de caça e de pesca, por exemplo. Que dependendo da dificuldade, né? Onde os seus soldados precisam comer pra não morrer de fome. Eu acho que é na dificuldade difícil pra cima. Essa habilidade de caça e de pesca. Ela consegue alimentos frescos, né? Que vão servir de alimento para o seu exército. E até mesmo pra conseguir algumas moedas. Porque tem algumas coisas lá que você pega. Enquanto tá caçando, né? Como chifre e osso. Que você pode vender pra conseguir moedas. Então essa habilidade também, ela é importante. E, né? Existem muitas outras habilidades. No total são 30, né? Tem as 6 habilidades básicas do personagem, né? Que é a saúde, que vai até lá. A resistência, a velocidade. Uma, duas mãos. Aí depois que eu melhoro essas habilidades aqui que eu citei pra vocês. Aí eu parto pra aquelas minhas habilidades lá. Essa é a minha tática de jogo, né? O meu estilo de jogo. Eu não sei qual é o de vocês. Mas o amigo aí pediu uma opinião, né? Uma sugestão. Do quais habilidades escolher no início. E essas habilidades aí que eu escolho. Me dou muito bem com elas. E é isso aí. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Especialmente você que me perguntou a respeito disso. E que tire a sua dúvida, né? Que isso possa te servir também. E se existe alguma outra habilidade pra vocês. Que é importante que vocês utilizam no começo. Coloque aqui nos comentários. Que eu vou ler e estar vendo aí. Utilizando também, tá? Então, forte abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo é esse. E até o próximo.